O mundo do rejuvenescimento facial ganhou um poderoso aliado quando os produtos de finalidade bioestimuladora entraram no mercado. Existem mesclas diferenciadas, blends e combinações que podem potencializar resultados deste tipo de produto. Olha só, você gostaria de entender um pouquinho mais sobre realmente como trabalhar com os bioestimuladores faciais? Então eu queria te convidar para você conhecer o nosso curso híbrido que vai acontecer no dia 22 de fevereiro aí junto do Icosmetologia. Toda contextualização teórica para embasar a sua prática e muita prática clínica para te dar segurança de atuação. Nos vemos no curso!